Liberada, o que é teu, o que é bom do meu coração dentro da tua casa Aqui no Bilógio da Geral pra você, só tua casa vai alcançar Agora vai pro teu irmão pra me terminar essa salvação Irmão! Irmão! Foi perto Foi perto Da meia-noite Da meia-noite Mas não foi Da meia-noite Da meia-noite Que vocês já estão indo Ei, Silas, eu lembro do Maridão da Fim O que? Os dois do Maridão da Fim Mas não foi aqui tudo Ainda não foi no Maridão da Fim O que não quer ir pra você, pra eu identificar Irmão! A matou a tua festa sendo liberada sobre a tua vida Ainda não é outro dia Ainda não é outro dia O Maridão só se é um pro-identificado Mas pra isso que eu faço Enquanto não cheira nem mais Porque é nesse mês Eu não adoro Eu não adoro Porque enquanto eu não adoro Enquanto eu não adoro Enquanto eu não adoro Enquanto eu não adoro Me sois da minha vez Enquanto eu não adoro Mas o meu Deus é feliz Que eu não adoro E eu não adoro Que eu não adoro Amém. Amém.